Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui na nossa casa do Santíssimo. Então aqui é a cozinha, nossa grande cozinha, é bem pequenininha, mas olha, tem os armários aqui, que tem as coisas que a gente precisa, né, que tudo que a gente precisa aqui. Aí tem esse outro armário, que tem umas coisinhas, que nós ainda não fizemos compras, vamos fazer. Aí esse daqui não tem nada, mas aqui é um negócio de coisa. Aí tem esse decorador aqui, tem o forno, o fogão, a pia, tá dando pra ver aqui a pia. Aí aqui tem, né, uns armários e tal, tem o... Nossa, quase desculpido aqui. Tem os talheres, aqui uns sacos de lixo, panos, aqui tem umas panelas e tal, um bagunce que Fabinho colocou ali. Essa garrafa de esquentar água aqui é muito boa, a torradeira. Aí aqui em cima tem uns enfeitinhos, fósforo. É, daí o micro-ondas e até a geladeira, o micro-ondas e a geladeira. Depois aqui tem alarme, ele não falou nada de alarme, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês as... Ah, dá pra ver a mesa? Ó aqui a mesa, gente. É tipo uma bancadinha com umas cadeirinhas aqui e tal, pra gente se virar bem. Então essa é a nossa sala, né? Daí tem aqui uma mesinha de centro, sofazinho. É sala de cozinha de comer integrada. Aí aqui, ó, essa sacada. Ui! Nossa, que gostoso. E você abre aqui, ó. Aí você tem essa imagem, não é uma das mais bonitas, mas é uma das mais bonitas, enfim. Essa imagem aqui. E aqui é o quarto, uma cama, vamos ver se é boa. Ai, ai, tô tão cansada, tô mal, tô cansada. Muito bom, muito boa aqui, ó. Parece boa a cama. Aí aqui tem uma TV, uma rachezinha, uma roupa, sei lá o que é isso. Rachezinha de cabeceira. Os quadrinhos ali, isso aqui é papel de parede. Aqui tem o closet, se você é da frente. Vou colocar nossas coisas, as malas, por aí. Aqui tem outra meia parte do closet. Deixa eu fechar aqui. Aqui também é o closet, né? Tem uns cobertos, umas coisas aqui e tal, que o dono do apartamento deixou pra gente. Aqui é o banheiro, tem essa banheira aqui, né? Essa cortininha. E essa bancada, que eu achei bem legal, né? A gente ainda não tinha pego uma bancada boa dessa, igual a gente pegou aqui. Já ficamos em... esse é o terceiro apartamento que a gente fica. A gente pegou dois em Buenos Aires. Nós ficamos quase 30 dias em Buenos Aires, 29 dias. E agora pegamos esse aqui pro Chile, Santiago do Chile, pra 30 dias. E essa vai ser a nossa casa por 30 dias. Que vocês possam continuar acompanhando aí o nosso canal, né? Porque todo mês nós pretendemos estar aí numa cidade ou num país, enfim. Estaremos sempre em algum lugar diferente. Não esquece de deixar aquele like aqui e se inscrever no nosso canal. E se inscrever no nosso canal. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do terraço. É a piscina. Piscina não é nem muito grande, é muito pequena. Tá muito bom. Aqui tem uma espécie de jacuzzi, né? Vou representar. E aqui nós temos a vista, né? De Santiago. O centro, né? Nós estamos hospedados aqui no centro. Tem essa vista aqui que é muito bonita, por sinal. É legal, assim. Porque você consegue ver nada mais, nada menos do que as cordilheiras. Um pedacinho, né? Da cordilheira dos Andes. Que é essa daqui, ó. Essa parte aqui, ó. É da cordilheira. Na verdade, se a gente for fazer um tour aqui de 360 graus, aqui de cima do prédio, todo lugar tem montanha. Por quê? Porque Santiago é num vale, né? Então, por isso que ela é cercada de montanha. De montanha. Um pouquinho da noite aqui em Santiago. Vista de cima, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto